Bom dia, gente! Fala bom dia! Bom dia, povo! São 8 horas, a gente já acordou, tá indo tomar café e depois a gente vai se encontrar com o moço que vai levar a gente pras lagoas aqui no hotel e ele vai levar a gente porque, um, a gente não sabe onde é e dois, o nosso carro fica no ensaçamento porque aqui é tudo a pé só pode vir até o hotel e deixar as malas e aí depois, se puder, e aí ele que tem que levar a gente então é isso, e depois eu gravo mais Oi, gente! Nós chegamos na Lagoa do Paraíso e aí a gente tá aqui sentadinho ali, ó achei que é muito bonito, muito mesmo e é isso, a gente vai almoçar aqui também e depois daqui, eu não sei se a gente vai ver o cavalo marinho ou se a gente vai na pedra furada mas acho que alguma dessas duas coisas a gente vai fazer é isso, e tchau! Oi! Onde a gente vai... Agora! Agora a gente vai ver o cavalo... escavar os varinhos o pai tá falando o camarão e não pode tocar mas a gente vai de canalzinha e outro sentado eles são mais ou menos desse tamanho aqui, ó vamo nós vamo nós Oi gente, a gente acabou de chegar no hotel, são umas 5 e meia E aí agora a gente vai... Olha, ela quer me deixar do lado de fora E aí agora a gente vai pra uma banha E sempre acontece comigo, eu fico presa na maçaleta com a mochila Mas tudo bem, enfim Aí a gente chegou agora, a gente diz 4, só tô arrumando Tão raro Mas enfim, pois é, a gente chegou agora A gente vai tomar banha A gente vai descansar um pouco e depois a gente vai jantar Eu queria ir ver o pôr do sol Mas meus pais tem um negócio, alguma coisa que eles querem fazer agora E aí não dá tempo Mas enfim, é isso Vocês notaram que minha voz está grossa É isso e eu não sei... E eu acho que quando eu for gravar, quando eu for jantar Eu vou gravar mais Então não é um tchau Oi gente, eu estou aqui no restaurante chamado Granola Que é muito fofinho E eu estou comendo um açaí com a dodó E... é... eu acho que a gente já vai jantar Mas eu estou com fome E eu também E aí então agora são 9 horas da manhã A gente acordou Aí a gente abre o piscino Eu vou ver se não dá tempo de passar na praia pra filmar um pouquinho Porque eu disse que eu ia pôr a praia no vlog E eu não coloquei Então eu vou ver se consigo E aí depois a gente vai tomar café E depois a gente vai voltar a se arrumar e ir embora E é isso, gente Eu não sei se eu vou apressar de novo Então qualquer coisa, tchau E até a próxima vez E aí